Aula 111, Evangelho segundo São Lucas, queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração, capítulo 11, Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes Jesus, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os vossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam e não nos deixeis cair em tentação. Pedir com perseverança. Mas, se pedir com perseverança, certamente se levantará e dará quantos põe necessitar. Pedir com confiança. Eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Bateis e abris-se-vos-á. Pois, todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater-se, lhe abrirá. Bracema dos fariseus, Jesus recusa um prodígio. Jesus expulsava um demônio que era mudo. Assim que o demônio saiu, o mudo falou. Alguns disseram, ele expulsa os demônios por Beuzebú, para pô-lo à prova e de um sinal do céu. Disse-lhes Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois, dizeis, que expulsa os demônios por Beuzebú. E Jesus continuou. O caso desta geração sem fé, assemelha-se ao caso de um homem dominado pelo demônio. Uma vez curado, tinha que mudar de vida, ter uma vida melhor, aceitar a palavra de Deus. Mas ficou pior que antes. O demônio que saiu do corpo dele rodou, mas encontrou todos armados pela pregação de Jesus. Então voltou novamente para ele, porque a parte espiritual dele estava a zero, vazia, e entrou com mais sete espíritos piores do que ele. Esse homem fica em condições piores do que antes. Enquanto falava, uma mulher, no meio do povo, disse-lhe, Bem-aventurado o vento que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Jesus replicou. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Jesus continuou dizendo, Esta geração perversa me pede um sinal, mas não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites no vento do peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. O sinal de Jonas é uma parábola. Jesus falava da sua ressurreição. Censuras aos fariseus Enquanto Jesus falava, pediu no fariseu que fosse jantar em sua companhia. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor, Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, Mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Ai de vós, fariseus, que desprezais a justiça e o amor de Deus. Gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Vós sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Ai também de vós, doutores da lei, e carregais os homens com pesos que não podem levar, Mas vós mesmos, nem sequer com o dedo, vós tocais os fargos. Ai de vós, que edificais os sepulcros para os profetas, por que vossos pais mataram. Ai de vós, doutores da lei, que fechais aos homens o reino dos céus. Nem entrais vós, nem permitis entrais os que desejam. Instruções aos discípulos Capítulo 12 Jesus disse aos seus discípulos Guardai-os do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se E nada escondido que não venha a ser conhecido. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Quer dizer, os homens podem até matar o corpo dos discípulos, Mas não conseguirão tirar-lhes a vida, Pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. Todo aquele que me reconhecer diante do homem, Também o filho do homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o filho do homem, Terá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, Não será perdoado. Na próxima aula, continuação do Capítulo 12 do Evangelho segundo São Lucas. Ler a Epístola de São Paulo aos Colossenses, Pártula 1507 e 1508, Capítulo 1, na Bíblia à Maria. Escrever no caderno o versículo que mais tocar o coração. Que Deus abençoe a todos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.